Vamos lá, bora meu povo São meio dia e trinta e cinco tirei branco do mato, vim pra outro mato, dei um banho e agora vou soltar ele aqui, pra ver o que é que faz Essa é a última caçada sem ser por morte, em nome de Jesus de dois mil e vinte e dois Feliz Ano Novo? Não, primeiro Feliz Natal o dia mais preservado da nossa vida vinte e cinco de Natal o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo e Feliz Ano Novo para todos todos vocês não só em si, mas em familiares também tudo de bom, muita paz, saúde fé no Criador, felicidade muita chuva de benções para todos nós que dois mil e vinte e três venha com menos poluição do que dois mil e vinte e dois tchau e um abraço